Senhor presidente, primeira oportunidade que vem em público depois daquela mal-sinada sessão do último dia 13 de abril, onde fiz afirmações que se tornaram públicas, que fizeram algumas cidadãos da região norte e nordeste do país e também os advogados se sentirem extremamente ofendidos. Com essa primeira sessão que participo, após o dia 13, eu quero usar a palavra para fazer uma retratação. Aqueles que me conhecem sabem que eu tenho 73 anos de idade, tenho 33 anos efetivo de magistratura, sempre procurei agir com correção, sempre me irei emprestar um bom serviço jurisdicional a toda a população. Eu não deveria ter proferido palavras que pudessem involuntariamente denotar um preconceito, embora não fosse essa a minha intenção. Por isso, venho pedir desculpas. Desculpas aos cidadãos da região norte, desculpas aos cidadãos da região nordeste, peço desculpas à advogacia representada por senhores que estão presentes, peço desculpas aos meus colegas magistrados, e ao tribunal a quem entrego. Essa situação foi um aprendizado para mim e quero assumir perante meus pares desta colenda à Câmara Criminal o compromisso de não mais proferir manifestações dessa natureza. Aproveito a oportunidade para reafirmar que o advogado é indispensável à administração da justiça, que não há hierarquia nem subordinação entre advogados, magistrados, membros do Ministério Público, devendo todos tratar-se de consideração e respeito recíproco. Reafirmo ainda o meu compromisso em cumprir a Constituição como eu sempre fiz, segundo a qual são inadmissíveis preconceitos de origem, raça, sexo, coridade e quaisquer outras formas de discriminação. Muito obrigado, Sr. Presidente, pela oportunidade de ser a retratação.